Agora nesse período de pandemia, de isolamento, eu desenvolvi alguns hobbies, e um deles é fazer mod, modificar os meus videogames antigos. Às vezes eu até compro algum usado que seja bem baratinho, sem funcionar, pra tentar consertar, e é o caso de hoje. Esse daqui eu comprei, eu acho que foi por R$80, o cara falou que não funcionava, mas até que funciona, eu não tenho a bateria dele, mas eu tenho um cabinho que eu consigo conectar aqui no computador, por exemplo, e ele liga. A tampinha da bateria tá quebrada, ela não fica mais fixa ali, e eu acho que ele já foi aberto, porque olha, esse botão X, ele tá mal posicionado. E também aqui dentro da tela, bem lá dentro, não é na parte externa, é dentro, tem uma sujeira. Não sei como que ela chegou lá, pode ser um fungo que cresceu ali, ou provavelmente a pessoa abriu, deixou cair a sujeira e só percebeu depois que fechou. A maioria dos cascos, eu já troquei alguns cascos de Game Boy, tem aqui no meu canal, e hoje a qualidade deles tá cada vez melhorando. É de plástico injetado, eles são transparentes, tem uma textura bem boa. Os cascos de PSP tem uma qualidade muito pior. Abrir e trocar um casco de PSP não é nada parecido com trocar um casco de Game Boy Color, nem de nada Game Boy. Os Game Boy são bem simples, são poucas peças. Isso daqui são muitas peças, muitos cabinhos, muitos componentes separados um do outro. Vai ser um trabalho, eu espero que não demore muito. Bora começar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Esse é o resultado final Então do mod Eu adorei como ficou essa nova carcaça Eu mesmo provavelmente falhei E acabei danificando a tela Ela liga E funciona, dá pra jogar e tudo Configurar do jeito que eu quero Mas surgiram algumas linhas Aqui em cima que eu acho que não apareciam antes Consegue ver? Aqui em cima Surgiram essas linhas, dá pra ler ainda Olha só, initial setup Eu consigo fazer a configuração, jogar Até se precisar, mas ela não tá perfeita Quando ficar perfeita vai ficar demais Porque eu adorei o casco novo E por que eu gosto tanto assim Desses transparentes? Porque eu consigo ficar olhando e procurando Nele um espacinho pra colocar algum componente Lá dentro E ficar cozinhando ali as ideias Olhando pra ele, olhando os espaços que tem lá dentro Então, pra mim Valeu muito a pena essa troca Depois eu consigo trocar só a tela Como a tela é a parte da frente, eu acho que é mais rápido de tirar e trocar e arrumar Eu ainda nem testei se alguma outra coisa foi danificada A tela não tava funcionando O som saiu normal agora Mas pode ser que o Wi-Fi, por exemplo, quebre ou alguma coisa assim Então eu tenho que checar tudo Mas esteticamente Tá muito, muito lindo Muito lindo Fiquei muito feliz com o resultado Tô louco pra chegar uma bateria Eu consegui brincar um pouquinho com ele E depois vou trocar essa tela Ai, o que vocês acharam desse mod? Vocês acharam que vale a pena fazer ele? Eu particularmente acho que não A menos que você se divirta fazendo que nem eu Porque foi uma diversão Foi um dia de diversão pra mim Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo foi um pouco diferente Eu comecei com a ideia dele ser instrutivo E eu nomear passo a passo Mas são tantos passos Com tantos detalhes Que eu realmente não sou capaz de fazer um tutorial Como trocar ele Por isso eu fiz esse clipe com música E eu acho que ficou bem bonito O que vocês acharam? Eu queria muito agradecer a você Que tá assistindo aqui até o final Porque uma das minhas metas desse ano Acho que é 4 mil horas E você que tá aqui até agora Já tá me ajudando muito Então se quiser continuar me ajudando Se inscreve aqui embaixo Deixa um like Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado Eu vou levar pra brincar um pouquinho com ele agora E a gente se vê depois Tchau